Música 27 de abril, quinta-feira, muito obrigada pela sua companhia. É a sua informação em primeira mão aqui no Super Canal. E hoje a gente traz as informações sobre o grave acidente registrado na tarde desta última quarta-feira em trecho da BR-116, próximo a Engenheiro Caldas. Imagens do Circuito Interno de Segurança mostram como tudo aconteceu. Em uma ultrapassagem, colisão frontal, uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas. A Halux tentou cortar uma cegonha, mas não deu tempo para ele conseguir concluir a ultrapassagem, né? Nessa faixa contínua aqui. O gol bateu de frente com ela. Em trecho da BR-381 em Governador Valadares, a imagem do Circuito Interno de Segurança flagrou o momento em que uma carreta tomba na rodovia e o condutor de um outro veículo conseguiu evitar uma colisão. Hoje tem reportagem especial aqui na edição do nosso telejornal para falar sobre saúde mental e emocional. Nós convidamos uma psicóloga de atendimento do Grupo Unipaz para falar sobre este tema tão delicado em tempos difíceis de ameaças, medo, apreensão, ansiedade e estresse. E o que a gente poderia fazer nesse momento, então? É acalmar cada um, é trabalhar ali com a segurança do ambiente. No município de Itabirito, um triste fato, um trabalhador morreu soterrado. Sebrae, instituições do comércio e prefeitura discutem a atualização do plano de desenvolvimento econômico de Caratinga. Caratinga, por exemplo, é uma cidade que tem múltiplas possibilidades. Aqui está se tornando destaque na área de educação superior, aqui é destaque na produção cafeeira há vários anos, o comércio é destaque, o pessoal aqui vai ter que fazer algumas escolhas de qual será o foco no desenvolvimento. Notícias de Brasília, instalada a CPMI para apurar ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. Com a finalidade de investigar os atos de ação e omissão. E você vai ver também uma outra reportagem especial, uma escola de futsal de Caratinga. É uma ótima opção para a prática de atividade física em tempos de tecnologia e sedentarismo de crianças. Futsal é muito desenvolvimento, muito rápido, muito ágil. Dá para nós desenvolvermos mais ainda. Aí a gente fica um tempo que a gente eleva o nível, sabe, de gerabilidade. Quanto mais tempo ficar, mais fica melhor, né? E mais, noite festiva, a Cicobi Crédio Leste apresenta prestação de contas e anuncia novidades em Assembleia Geral Ordinária. Um dos princípios da cooperativa é a gestão democrática. Então os cooperados participam da gestão. Hoje a gente ainda atualiza o placar, treina em casa, tem outras informações do país, do estado, da cidade e da região na edição do SC Notícias desta quinta-feira. Jornalismo de credibilidade é no Super Canal.